Eu vou gravar um vídeo mostrando para você como você pode fazer sua própria sacolinha com a folha A4. Fiz essa, fiz assim, se modelou assim, e fiz assim, e fiz assim. Essa aqui é direta, fiz assim. Vou te mostrar, muito fácil de fazer, vou fazer uma folha branca, você pega a folha, você dobra, você deixa, você deixa uns, porque a branca talvez não vai dar para tudo direito, aí você deixa uns 2 centímetros assim, uns 2 centímetros. Aí se você não tiver régua, você marca distâncias, se você não tiver régua, você marca 5 dedos, muito fácil. Aí você dobra aqui, ó, dobra, e passa cola, dobra e passa cola, ó. Passa cola, eu tô usando cola de isopor, dobra e passa cola, ó, assim, ó. Passa cola, aí, aí vira, ó, aí vira assim, ó, vira. Ó, acerta aqui, ó, acerta, aqui, e vira. Aí você deixa secar um pouquinho. Seca rápido, tá bom? Aí você pega aqui, ó, pra adiantar, aí você mede. Aqui, ó, aqui eu medi, ó, 3 centímetros, você mede 3 e dobra. Ó, você mede 3 centímetros. Se você quiser medir menos, você mede, você que sabe, ó, mediu, virou. Ó, se você quiser virar essa parte para baixo, que você colou, ó, você vira ela, ficou marcadinho. Ó, você vira e faz assim, ó. O vidro não fica muito longo. Fez assim, aqui que você faz, ó. Experimente, você abre aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui, faz assim, ó. Abre aqui, ó. Faz assim. Aí, o que que você faz agora? Você vem, tem essa marcação aqui, você passa. Pode passar meio centímetro pra lá. E a mesma coisa, aí você vem com meio centímetro aqui em cima. Dessa parte, ó. Mas, gente, antes de colar aqui, você faz assim, você passa a cola aqui. Tá conseguindo ver isso por aqui. Passa a cola nessa beiradinha aqui, aqui, ó. Aqui e aqui. Aí você dobra assim, dobra. E agora, pra dobrar essa aqui por cima, você vem e passa a cola. Ó. Aqui, ó. E você espera colar. Espera colar. Depois que você colar, você vem, ó, pega essa pontinha aqui, ó. Coloca aqui. Aqui. Do lado de caminho, pega essa pontinha e dobra. Ela encaixa aqui, nessa outra pontinha. Esse bonzinho aqui. Ela encaixa aqui, ó. Encaixa bem aqui. Quando você dobrar, ela encaixa aqui. Você dobra, ó. Faz assim. Tá vendo? Faz assim. Aí agora, o que que você faz? Ela fez assim. Você vai e dobra. Deixa. Primeiro, deixa dar uma, é... A cola, que passei aqui, dá uma coladinha. Dá uma cola. Ó. Aí depois, colou mais aqui, pra você poder abrir. Aí, o que que você faz? Você vem e abre. Abre aqui. Ó. Você vem, enfia a mão aqui e abre. Ó, tá vendo? Aí, já tem aquelas marcações. Você vai fazer assim, nessa marcação. E vai fazer assim, ó. Nessa marcação. E vai, ó. Virar pra dentro. A mesma coisa do outro lado. Você vai vir aqui nessa marcação. Vai fazer assim, ó. Nessa aqui também. E vai virar pra ela. Abre bem aqui, ó. E vai aqui, ó. Essa do meio, você coloca pra dentro, essas duas pra fora. Aí, ó. Vem aqui, ó. Dobra. Aí, você vai fazer aqui. Depois que você dobrar, você vai fazer assim. Acerta bem. Assim. Aí, vai vir. Marcar três. Três. E vira pra dentro. Ó, já vira aqui, ó. Virou. Muito fácil. Aí, o que você faz? Eu vou marcar com a caneta pra que você possa vir. Mas aí, você não marca com a caneta, ó. Eu vou deixar, ó. Três. Três. Dois centímetros pra lá. E dois centímetros. Dois centímetros. É melhor. Ó. Dois e meio pra lá. E dois e meio pra cá. Aí, eu vou fazer assim. Dois e meio. Marca aqui. Dá pra ver melhor. Ó. Dois e meio. Aí, dá só um pontinho aqui. E dois e meio. Só um pontinho aqui. Tá vendo? Ó. Só um pontinho aqui. Aí, o que que eu fiz? Ó. Marque. Aí, eu marquei assim. Pra marcar com a... Vou marcar pra você ver. Mas, você marca com alguma coisa que não deixa parecer a tinta. Eu vou marcar aqui pra você ver. Aí, eu marquei. Coloca aqui, ó. Um centímetro. Ó. Um centímetro. Um centímetro. Aí, como que você faz? Se você não tiver aquele furador, o que que você faz, ó? Isso que eu gostei pra você ver. Você dobra, ó. Você dobra aqui. Você dobra aqui, ó. Dobra aqui certinho. Ó. Dividindo meio a meio. Ó. Aí, vem, ó. Dobra aqui também. Dividindo meio a meio. Ó. Aí, ó. Vai, ó. Vira de novo. Tá dobrado assim, pra cortar. Aí, vira. Volta pra mesma posição. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, ó. Coloca aqui, ó. Tá cortado já, ó. Aí, vou pegar. Só que você vê que tá furado. Ó. Você vai, ó. Pega a fita. Ó. Passa de um lado e passa do outro. Ó. E você já... De um lado e passa do outro. É certo aqui, ó. Tudo certinho. Você faz a medida, mais ou menos, na largura da fita. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Você vai... Você vai... Dá uma assim. Acerta direitinho. Você queima a pontinha da fita. Ó. Você pode personalizar com a sua marca. Tá vendo? Isso aqui ficou arredondado. Tá? Vou... E essa aqui já foi direta. Ó. Ó. Agora, assim, vou fazer assim, ó. Ó. Assim, direto. Mas já vou deixar aqui a mesma coisa. Você dobra, deixa a distância pra depois fazer assim. Passa cola. Passa cola. Passa cola. E depois vem... Faz tudo que fez na branca, como fiz, ó. Não o vídeo vai ficar muito longo. Aí vira aqui, ó. Ó. Vira aqui. Acerta direitinho. Vira aqui. Vira aqui. Isso aqui é folha 4 colorida azul. Virou, esperou secar. Esperou secar. Você vai fazer. Vai virar os 3 centímetros, o que você quiser. Tá? Vai virar aqui, ó. Mesma coisa. Vai virar aqui. O que você quiser. Depois que você virou, vai fazer. Vai fazer assim. Assim. Ó. Eu vou fazer assim. E o outro também vai fazer assim. Essa marcação aqui. Tem assim. Essa marcação. Vai virar aqui. Aí. Eu falei. Bota meio centímetro pra lá. E meio centímetro pra cá. Passa cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Aí vem pra cá. Passa cola, né? Espera colar. Depois passa cola aqui, ó. Aqui, espera colar. Passa cola aqui. E vem com essa partezinha aqui por cima. Ó. Acima. Aí vamos esperar. Esse aqui mais um pouquinho. Aí vamos esperar aqui, ó. Passa mais cola. Depois só mostrar como que faz. Depois que você passar cola, você vai encontrar essa parte aqui, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Conturou. Aqui a mesma coisa. Tá vendo? Aí o que você vai fazer? Depois, você vai abrir. Isso aí já tá colado. Acho que não tá ainda, ó. Tá vendo? Tá bem colado. Aí você vai abrir. Colocar essa parte pra dentro. Dobrar, ó. Uma coisa. Fez um outro. Dobrar aqui. Onde já tá a marcação. E dobrar aqui. Botar essa parte pra dentro. Dobrar. Fazer a mesma coisa. Vou fazer e volto pra mostrar. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, e agora aqui, como eu expliquei, você marca daqui pra cá, ó. Dois e meio. Daqui pra cá. Dois e meio. E esse aqui, a gente vai deixar o funerço. Um e meio pra dentro. Aí daqui pra cá, dois e meio. E assim, ó. Pra começar a marcar. Ó. Começar a marcar. Aqui, ó. Você coloca dois. Coloca dois. E aqui você deixa um centímetro e meio da... A fita é um centímetro. Quase um e meio, né? Aí você deixa um e meio de largura. Aí aqui, ó. Marcou. Vou marcar de novo aqui. Marcou. Aí aqui, ó. Você bota assim. Um e marca. Desce. Mais meio centímetro pra cada largura da fita, ó. No outro, a mesma coisa. Você marca aqui. Dois e meio. E marca aqui, ó. Assim. Aqui também, ó. Assim, ó. Aí, o que você faz? Você dobra. Ó. Você dobra aqui com o fesco. Dobra, corta. Como eu falei, usa alguma coisa que não marca. Dobra, corta, tá vendo? E passa a fita. Deixa eu cortar mais. Acertar mais aqui. Ó. Vem, ó. Dobra, corta. Passa a fita. Peguei um grampo, vim assim, ó. Aqui. Passei a fita aqui. Ó. E saí com ela aqui. Assim. Sai com ela aqui. Aí, depois, você acerta ela, o lado dela. Que é bom você usar uma fita que tem dupla fácil. Dois lados. Que tem o brilho. Mas, se você não tiver, você usa o que você tem. Como eu aqui. Ó. Vem aqui. Você vê o tamanho que você vai querer a fita. O tamanho pra dar lá, assim. Isso aqui. Acho que ficou até um pouquinho menor que aquela ali, ó. Aí, você só, você, dá o laço. Tenta que dá o laço. Tô vendo? Ficou bem menor. Vou pegar uma, um pedaço maior. Achei um pedaço maior. Ele custa um pouco maior. Tá aqui, ó. Ele dá o laço. Você dá o laço o tamanho que você quiser. Aquele, ele ficou muito pequeno. Vai ser puxado aqui. Puxado aqui. E sai com ela aqui, ó. Se você não tiver aquele... Pra fazer o furinho. Acerta aqui atrás. Aqui. Ó, tudo fica. E dá o laço. Dá o laço aqui. Isso aqui é azul. Aí, a rosa, eu vou mostrar como que... A rosa, eu vou mostrar só depois, na hora de mostrar como que eu cortei. Aqui, arredondados. Ó, aí, se marquei. Três. É a mesma coisa. Três assim, ó. Três assim. Aí, agora aqui, vou medir dois e meio. Aqui. E... Tá conseguindo ver? Tá fazendo assim. Dois e meio. Marquei aqui. Aí, aqui. É só fazer assim. Aí, aqui. É a mesma coisa. Dois e meio. Deixa eu marcar. Dois e meio. Um pontinho aqui. Ó. Pra você ver a largura da fita e faz. Como eu falei. Aí, você dobrou aqui pra fazer, não é? Ó. Dobrou assim. Agora, pra cortar, você dobra tudo junto, ó. Você dobra aqui tudo junto pra cortar. Pra você cortar igual. Você... Ó. Você conseguindo ver, você divide igual aqui. E a marcação da caneta, ó. Pra você cortar. Pra passar a fita. Então. Aqui, ó. Aí, você corta tanto a parte de baixo junto com a parte de cima. Aí, agora, você faz assim. Ó. Quer ver? Mais uma cortadinha. Ó. Aí, agora, ó. Você já... Dá pra... Ó. Passou. Você vê se passou, tá? Tô fazendo com essa tesoura manifesta a tesoura assim, não. Pra não ficar marcada assim. Aí, agora, como que você vai fazer pra cortar? Essa aqui é igual essa, ó. Arredondada. Você junta aqui, ó. Ó. Junta aqui. Ó. E faz assim, ó. 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 E faz assim, ó. Ó. Junta aqui, ó. Faz assim, ó. Arredondada. Se tiver alguma... Se acerta com a tesoura. Assim, se acerta. Aí, vem e passa a fitinha. Deixa eu ver aqui, ó. Acerta assim, ó. Aqui. Pra você fazer gravando. Ó. Aqui. Aí, você pega a fita. Passa essa fita azul. Você pega a fita. Passa essa aqui, ó. Puxa ela pra cá. Pra cá também. Ó. Puxa a fita. Aqui. 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 Puxou. Aí, você vai. Acerta aqui pra ficar igual. Vira a fita. Certinho. Vem ver aqui, ó. Mede. Mede assim. Aqui. E vai fazer assim. Pode fazer pra botar seus... Seu trabalho que você faz. Seus encomendas. Pode fazer pro aniversário. Ó. Isso aqui ficou arredondado. Aí, como eu falei. Que você faz com algo... Pode ser com aquela caneta que some. Ou então, marca com alguma coisa que não... Pra não aparecer depois. Vem, ó. 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 Olha só. Aqui, ó. Essa já ficou assim. Direto. Igual essa aqui, ó. Já é... Assim. Você já... Já é assim. Essas duas. Pode fazer com as folhas coloridas já quatro. Muito fácil que você pode fazer. Você pode fazer até pra colocar lembrancinha de aniversário. Aqui. Tá vendo? Espero que tem que demorar um pouco o vídeo, porque senão você não vai conseguir entender. Tá bom? Até o próximo vídeo desse seu joinha, compartilhe. Se inscreva no canal. Fica com Deus. Esse canal é um canal de variedade. Vídeos variados. Costura e muito mais. Dicas. Tchau. 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 O que é isso?